Para que a sua vida possa passar por um processo que o Mihaly, um dos principais pesquisadores, um dos principais psicólogos do alto desempenho humano e da felicidade, Mihaly chama esse estado de flow. Ele publicou um livro sobre isso e nesse livro ele coloca que a busca pela felicidade e a busca pela expansão da consciência estão juntas, mas que para isso nós precisamos aprender a aumentar a experiência daquela atividade que nós estamos realizando. E esse psicólogo, Mihaly, ele coloca que para isso você precisa se entregar de corpo, coração e alma àquilo que você está fazendo. E geralmente quando nós estamos buscando realmente aumento de produtividade, nós temos que fazer isso. Nós temos que nos entregar aquela tarefa de corpo, coração e alma, ou seja, temos que ter mais foco na tarefa, temos que conseguir produzir mais em menos tempo e sem perder a qualidade. Essas são as características de uma pessoa produtiva. E aí